Olá gente tudo bem com vocês? Gente vou fazer uma receita aqui de um pirulito de chocolate e hoje eu quero mostrar para vocês gente como que se faz esses pirulitos de chocolate. Eu vou estar usando esse chocolate aqui ó, da Araldi confeteiro fracionado, ele é muito bom, gosto muito da Araldi. Eu peguei quatro barrinhas, já coloquei aqui e aí eu vou levar para o microondas de 30 em 30 segundos para poder derreter esse chocolate. Vou levar lá e já volto. E aí gente vou estar usando essas forminhas aqui ó, própria papirulito, essa aqui é uma carinha, essa aqui é um moranguinho e essa aqui é um gatinho. E vou estar usando esses palitinhos aqui né, um saco dos pirulitos. E vou usar gente esse saquinho aqui, que depois de pronto a gente coloca o pirulito aqui dentro e vou usar também essa fitinha aqui para poder amarrar. Então eu vou derreter o chocolate assim que estiver pronto. Eu venho ensinar vocês como que a gente faz. Então gente, já derreteu o chocolate. Agora eu já coloquei aqui ó, as forminhas. E aí gente, a gente vai fazer assim ó, pega o palitinho, aqui ó, tem o desenho da carinha e aqui vai o palitinho. A gente coloca aqui ó, a gente coloca aqui ó, a gente coloca aqui os palitinhos até na hora de a criança segurar, sabe? Então vamos colocar aqui os palitinhos. Gente, é muito fácil, 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 fácil. E esses pirulitinhos aqui gente, eu venho dar um real, tá? Venho dar um real porque é bem baratinho, sai bem baratinho ó. Agora, vou mexer aqui ó, agora a gente vai pegar o chocolate e vamos colocar aqui na forminha. Ó, é só arrumar. Vou colocar aqui na forminha. Ó, é só arrumar. Ó, é só arrumar. Ó, é só arrumar. A gente preenche todos, né? Aí a gente dá uma chafalhadinha pro chocolate se espalhar. Vou colocar aqui no outro. Muito fácil. A criançada gosta. Esse aqui tá procurando uma renda, que tá... Pra ficar com dinheirinho, né? Pra ficar sem dinheiro de nada. Dá pra fazer pra vender isso aqui. Aí ó, é só a gente mexer pra poder espalhar. Agora a gente vai levar pra geladeira, a gente vai colocar na parte de baixo, sabe? Não vai no congelador. Vamos colocar na parte de baixo. Vamos deixar esse chocolate aqui endurecer. Depois que ele endurecer, a gente vem colocando dentro dos saquinhos. Vamos amarrar e aí vai estar pronto o nosso chocolate, tá bom? Vou fazer com todos aqui e assim que estiver pronto eu volto. Gente, olha, ele já tá pronto. Tá vendo? Tem que esperar ficar bem durinho mesmo. Aí, gente, pra tirar é muito fácil. Só a gente dar um... Aqui assim, ó. E aí você coloca, aperta pra baixo e ele já sai, ó. Então, ó, ficou aqui o gatinho, ó. Tá vendo? Ó. For pra vender, você tira essas rebarbas aqui, ó. Aí coloca no saquinho. Esse saquinho aqui. Ó. Coloca dentro do saquinho assim, ó. Mais uma panfetinha. Ó. Mais uma panfetinha. Dá um macinho. E pronto, gente. Prontinho. Firo o litro de chocolate pra vender. Aí você pode fazer pra vender ou pra festa também, ó. Ó, como que fica. Tá vendo? Que bonitinho. Vou fazer aqui em todos e vou ver quanto que vai dar. E aí eu falo pra vocês a quantidade que me rendeu. Quatro... Quatro barras daquela, né? Do chocolate derretido. Então, gente. É muito fácil, ó. Se eu for fazer pra vender, pode comprar aquelas etiquetinhas. Pode estar colocando também as etiquetas. A validade. Tá bom? Isso aqui é pra consumir já. Isso aqui eu vou levar pra igreja, pra dar pras crianças. Então, isso aqui eu não vou colocar a data de validade, tá? Mas aí se você for fazer pra vender, deixa na geladeira se tiver muito quente. E no outro dia você sai pra vender. Então, ó. Ficou assim, tá vendo? Vou fazer todos aqui e eu volto mostrando pra vocês. Então, gente. Terminei aqui já, ó. Olha como ficou. Me rendeu, gente, 25, tá bom? Mas eu deixei um ali pra Isabelle. Então, aqui tem 24. Olha como ele ficou bonito. Então, esse aqui é o do moranguinho. Esse aqui é o do gatinho. E esse aqui é o da carinha. Então, gente. É lembrando que... Esses saquinhos aqui e esse palitinho você vai encontrar nas casas que vêm de embalagem, tá bom? Então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido aí como que se faz pirulito de chocolate. Ah, outra coisa, gente. Você pode fazer da marca do chocolate que vocês quiserem. Eu faço do Araldi porque é uma marca boa. O chocolate não é ruim e ele é fracionado. Não precisa fazer a temperade do chocolate, tá bom? Então, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal se você não é inscrito. Compartilhem esse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.